Música Agora a minha voz Que eu quero que você veja Louvado e engrandecido Seja o nome Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Meus queridos e diletos Irmãos são 18 horas e 9 minutinhos Na boa cidade de Alagoinhas E como sempre com alegria Com satisfação, com fé, com ânimo Entusiasmo, que eu quero cumprimentar O povo de Deus com a paz Do Senhor Alegria, 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 alegria Anda gente, anda, pelo amor de Jesus Cristo É, isso Nada de ficar aí, borocochô, não Tá com medo de quem? Tá com medo, irmão, não acredito Irmã, senhora, tá com medo também Meu pai do céu Não estou dizendo Sendo que a gente deve subestimar Não podemos subestimar o vírus Ele existe, é real E tá aí, não é, causando Suas, não é, suas Atuações Que tá trazendo preocupação Mas A nossa esperança A nossa confiança A nossa fé Está em Cristo Jesus E com o Senhor Jesus, meu irmão Não tem nenhum termo não Eu vencer, eu vencer Em nome do Senhor Alegria, 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 alegria Glória Oh glória E você que não é evangélico Mas que acompanha a nossa programação Eu não sei se você é católico Espírita, maçom Bandista, kardecista Até o livre pensador Se você é satanista De Jeová Eu não sei qual é a tua religião Eu só sei que a Bíblia diz Que quem é de Deus Escuta a palavra de Deus Se você está me vendo Se você está me escutando É porque certamente Tu é uma pessoa de Deus Portanto Muito boa noite Boa noite Boa noite Meus amigos do Evangelho Que nos acompanham Você de perto Você de longe Um forte abraço E que através dessa programação Você e a sua família Sejam ricamente abençoados por Deus O desejo do meu coração É que a bênção da salvação Lhe alcance Isso mesmo O desejo do meu coração É que a bênção da salvação E também a bênção da libertação Te alcance Pelo poder Do nome de Jesus E mais uma vez Nós estamos agradecidos Ao Pai Eterno Ao Deus Todo-Poderoso Que fez os céus e a terra A ele a honra A ele a glória A ele o louvor A ele a adoração A ele a exaltação A ele o estrelismo A ele a fama Porque dele E por ele E para ele São todas as coisas E eu quero louvá-lo Nessa noite Por retornar É Por retornar Ao estúdio Da Lagonete Hoje Hoje é que dia Hoje é que dia gente Segunda Terça Quarta Sei lá Tá tudo embaralhado aí Terça Peraí Peraí Hoje é terça É terça Muito bem Quem tá ao vivo Hoje é terça-feira Dia 31 de março Ano de 2020 É isso aí Lembrando que nos encontramos No trigésimo primeiro dia Eu disse trigésimo primeiro dia Do terceiro mês Do ano de 2020 O ano em que Deus Está operando Na mim e na tua vida 2020 Está sendo O ano Da nossa Redenção Oh maravilha É só vitória Cabeça erguida Ânimo Força 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 Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Vai não Já deu Já deu tudo certo É isso aí Já deu tudo certo Deus abençoe você Que me acompanha No celular Você que me acompanha No automóvel No trabalho Os queridos E direitos Internautas Que sempre Nos concede O carinho da audiência Pela live Do Facebook Do Projeto Jesus nas Praças Como também Pela live Do Face Da Lagonete.com Forte abraço Gente Deixa eu mandar aqui É maravilha Deus abençoe Irmã Camila Deus abençoe Maiane Deus abençoe Jussara Brita É mesmo um de gente Viu Vai botando o nome aí Deus abençoe Ana Maju Santos Amém Ô glória Vai botando o nome A gente Vai me falando O nome de vocês Estamos ao vivo Deus abençoe Edna Paixão A paz do Senhor Irmã Edna Vai tudo bem Vai tudo bem Deus abençoe Selma Barros E lembrando que a nossa programação Ela vai ao ar Sempre de segunda a sexta De segunda a sexta Das 18h às 19h Pelas ondas sonoras Pelas ondas sonoras Da ouvidíssima Da queridíssima É audiência top É top Não é top 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 Eu estou falando da Rádio Nova Ouro Negro 100,5 Érica de Jesus A paz do Senhor Nome diferente né Érica Érica Com H menino H-E-R Érica Rosenilde Deus te abençoe Te guarde Minha irmã Amélia Verônica Deus te abençoe Verônica Com todas as sortes De bênçãos Ruth A paz do Senhor Irmã Ruth Deus é fiel Jússi Oh glória É só vitória É Jússi Jússi Pereira E agora é Jússi Ferreira São duas Jússis aqui Viu Ailton dos Santos Forte abraço Ailton Muito obrigado pela audiência Eu não posso Mandar um alô Para o pessoal ali Da Lagonete Porque está o contrário Viu irmãos O pessoal do Face aqui Do projeto Eu consigo visualizar Mas os amados aí do Face Viu Né discriminação Viu gente Né discriminação Quanto aí aos queridos ouvintes Que nos concede A honra E o carinho da audiência Aí através da Da página do Face Da Lagonete É que o sistema aqui da Lagonete É muito chique Viu irmão É com câmera Tudo E a gente não consegue visualizar Só no computador Que está do outro lado ali Viu Deus abençoe Deus abençoe Muito obrigado Em nome de Jesus E vamos que vamos Porque Jesus Cristo Continua apressado Coração 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 terra Coração 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 Feche os olhos Vamos falar com Deus É momento de oração Momento de oração Então Então O reino do céu Deixa a vida Deixa a vida Deixa a vida me levar Deixa eu curtir Aí meu irmão Eu quero é curtir A minha vida Botar é para quebrar Tem que botar é para arrebentar Aí eu quero Compartilhar com vocês Essa leitura Conhecidíssima Da Bíblia Sagrada Que é o sermão profético A parábola Das dez virgens Que encontra-se no evangelho Segundo escreveu Mateus Capítulo 25 Verso de número 3 As loucas Tomando as suas lâmpadas Não levaram consigo o azeite As imprudentes As insensatas Mas as prudentes Levaram azeite em suas vasilhas Com as suas lâmpadas Além de ter azeite na lâmpada Além de ter azeite no candeeiro Eles tinham um reservatório de azeite Para se precaver Elas estavam se precavendo Perdão, não é eles É elas Então, enquanto os cinco Não estavam atentas Para com esta precaução Essa necessidade De ter a reserva Que eram as insensatas As imprudentes As outras cinco Que eram sensatas Que eram prudentes Que eram vigilantes Se preocuparam em levar a reserva A reserva E Tardando o O noivo Ou o esposo Diz aqui a minha versão E tardando o esposo Tosquenejaram Todas e adormeceram Mas a meia noite Ouviu-se um clamor Aí Vem o esposo Saí-lhe ao encontro Você sabia que isso aqui Está acontecendo Sabia que tem muita gente Dormindo Sabia que tem muita gente Desapercebido É, tem muita gente Desapercebido Meu irmão Irmã O que tem de gente Desapercebido O que tem de gente Achando que Jesus Vai demorar muito Para voltar O que tem de gente Que nem acredita mais Na volta de Jesus É Só a graça Mas vamos para frente Mas a meia noite Estou repetindo a leitura Verso 6 Capítulo 25 Do Evangelho de Mateus Mas a meia noite Ouviu-se um clamor Aí Vem o esposo Saí-lhe Ao encontro Então todas aquelas virgens Se levantaram E prepararam as suas lâmpadas Todas aquelas virgens Todas as dez Se levantaram E prepararam as suas lâmpadas E as loucas Disseram as prudentes Dai-nos o vosso azeite Porque a nossa As nossas lâmpadas Se apagam Olha o pepino aí Olha o problema Acordaram Quando já era tarde Deixaram para se precaver Quando não tinha mais tempo Atentaram para a realidade Da gravidade Das circunstâncias Do problema Que estavam vivenciando Quando infelizmente Já estava tarde demais Você sabia que tem muita gente assim? Tem gente que vive assim Não Eu vou curtir a minha vida E quando chegar a idade Quando eu estiver velhinho Velhinha Eu vou pensar nesse negócio De servir a Jesus É Deixa eu logo aproveitar Minha juventude Deixa eu curtir E depois eu vou para a igreja É Eu vou Eu vou buscar E ouvir a palavra do Senhor E aí Você está em que grupo? Você está no grupo Das virgens prudentes Ou você está no grupo Das virgens imprudentes Das loucas Das insensatas E aí a palavra do Senhor Nos diz Mas as prudentes Responderam Dizendo Não Não seja acaso Que nos falte A nós e a vós E de antes Aos que o vendem E comprai-o Para vós E tendo elas Ido comprá-lo Chegou o esposo E as que estavam preparadas Entraram com ele Para as boldas E fechou-se A porta E fechou-se A porta E depois chegaram também As outras virgens Dizendo Senhor Senhor Abre-nos E ele respondendo Disse Em verdade vos digo Que vos não conheço Meu Jesus de Nazaré Olha só E depois chegaram também As outras virgens Dizendo Senhor Batendo na porta Senhor Senhor Somos nós Abre a porta A gente está querendo entrar Nós ficamos do lado de fora Senhor E ele respondendo Disse Em verdade Vos digo Que vos Não Conheço Verso 13 Vigiai Pois Foi Porque não sabeis O dia Nem a hora Em que o filho do homem Arde vir Vigiai Pois Porque não sabeis O dia Nem a hora Em que o filho do homem Em que o Senhor Jesus Cristo Arde vir Vamos orar? Querido Senhor Jesus Esta É a esperança Da igreja É a volta do Senhor Sabemos que esta promessa Ela vai se cumprir E não vai demorar Pois os sinais Estão aí E a palavra Que nós lemos Hoje Mais uma vez Fala acerca Da vigilância Fala acerca De estarmos Atentos Apercebidos Quanto A este Grande dia Em que o Senhor Virá para arrebatar A tua noiva A igreja Lavada E redimida Pelo sangue Precioso Do Senhor Pai Em nome do teu filho Que o Senhor Permaneça com As tuas mãos Gloriosas E poderosas Estendidas Sobre O teu povo Sobre cada um De nós E ajude-nos A permanecermos Vigilantes Apercebidos Para não Corrermos O risco De sermos Pegos E surpresa Naquele grande dia É verdade Que naquele grande dia Muitos Lamentavelmente Muitos Serão pegos De surpresa Me ajuda Senhor Jesus Ajuda A minha família A minha parentela Ajuda Senhor Os meus Entes queridos Ajuda Essa pessoa Que ora comigo Agora O teu servo A tua serva Ajuda também A família dele A família dela Toda a parentela Os entes queridos Aqueles que ainda Senhor Não atentaram Para esta Tão grande salvação Aqueles que ainda Não abriram O coração Para ti Não te confessaram Como salvador Da sua alma Cria situações Senhor Jesus Cria circunstâncias Para que essas pessoas Também Tomem a decisão Mais importante Em toda a história Da vida deles Que é de te aceitar Como salvador Pai Sabemos que os dias Estão difíceis Os dias Estão ficando Cada vez mais Trabalhosos Sabemos que os dias Eles estão passando Rápido E se aproxima A tua vinda A volta do Senhor Se aproxima E nos ajude A estarmos Ó Pai Preparados Preparados Como aquelas Cinco Virgens Prudentes Como aquelas Cinco Virgens Que estavam Atentas Vigilantes Apercebidas Ó Pai Com a lâmpada Acesa E com azeite De reserva Aguardando A tua volta Aguardando O cumprimento Da promessa E quando Ouviu a voz Que o noivo Era chegado Elas entraram Pela porta Pai Em nome de Jesus Que haja um despertamento Senhor No meio Do teu povo Porque muitos Estão Desapercebidos Muitos Estão Como as virgens Imprudentes Como as virgens Loucas Achando Que vai ser Arrebatado Arrebatado De qualquer forma De qualquer jeito Achando Que dando Tempo ao tempo Os pecados Serão Perdoados Quantos Estão achando Senhor Que tempo Perdoa Pecado Ó meu Deus Quantos Acham Senhor Que essa área Se resolve De qualquer forma De qualquer maneira Meu Deus Que haja Senhor Um despertamento Que haja Senhor amado Ó Deus Um processo De impacto Senhor Na vida De cada um De nós Para tentarmos Senhor Que este É o nosso Maior tesouro É a nossa Maior riqueza É a certeza De que o nosso nome Encontra-se escrito No livro da vida Pai Sustenta-nos Em tua presença Em nome de Jesus Sustenta-nos Em tua presença Não deixe Olharmos Para a direita E nem para a esquerda Senhor Jesus Mas que possamos Continuar olhando Sempre para ti Que é o autor E consumador Da nossa fé Tem misericórdia Pai Nos concede Graça Nos concede Alegria Da salvação Ó Deus Bendito e maravilhoso Ser conosco Pai Ser conosco Nesses dias Tão atribulados Nesses dias Em que o planeta Senhor Encontra-se Meu Deus Sendo chacoalhado Senhor Por esta pandemia E muitos Estão com medo Muitos Meu Senhor Estão atemorizados Muitos Estão atribulados Muitos Estão desesperados Pessoas Meu Pai Que estão apreensivas Pessoas Que encontram-se Depressivas Pessoas Que encontram-se Que ansiosa Ansiedade Está ao extremo Quantos Meu Deus Acham que Agora chegou o fim Que agora Não tem mais jeito Que acabou tudo Deus De Abraão De Isaac E de Jacó Em nome de Jesus Que o teu olhar De misericórdia Que o teu olhar De graça Com o teu olhar De bondade Que o teu olhar Senhor De clemência Continua inclinado Para cada um de nós Para o teu povo Senhor Em nome de Jesus Também ore em favor Do meu lar Ore em favor Da minha família Que o Senhor Continue abençoando De forma abundante A minha casa Senhor A minha esposa Os nossos filhos E guardando-nos Ó Deus E livrando-nos Sempre De todas as aflições Do mal Visita também As pessoas Que oram comigo agora Seja no lar No trabalho No trânsito Aonde quer que essa pessoa Esteja Na clínica Senhor No hospital Na penitenciária Na delegacia De polícia Não sei Deus Mas aonde estiver Um ouvinte Que a bênção Do Senhor Alcança essa pessoa Ó Deus Que seja a bênção Na área Que ele Que ela Mais necessita Nesse momento Em nome de Jesus Também ore em favor Do projeto Missionário E evangelístico Jesus nas praças Esta obra Senhor Jamais me esquecerei De te suplicar Em favor da mesma Esse projeto Senhor Que não é meu Esse projeto Pai Que o Senhor Meu Deus Foi quem levantou Para que As almas Sejam resgatadas Para a tua glória Pai Santo Pai maravilhoso Eu te agradeço E te louvo Pelos 19 anos De existência Do projeto Jesus nas praças São 19 anos De oração São 19 anos De jejum São 19 anos De renúncia São 19 anos De propósito Com o Senhor São 19 anos Correndo Em busca Das almas Ó Senhor Amado Atravessando Becos e vielas Atravessando Avenidas BAs BRs Encruzilhadas Ó Deus Cruzamentos Mas em busca Das almas Rodando de dia Rodando a noite Rodando pelas madrugadas Senhor E até aqui O Senhor tem nos sustentado Até aqui O Senhor tem nos guardado Até aqui O Senhor tem nos amparado Até aqui O Senhor tem provido Todas as coisas E eu te louvo Eu te agradeço E te exalto Senhor Pelo projeto Jesus nas praças Pela existência Desta obra A qual o Senhor Meu Deus Idealizou Foi o Senhor Que idealizou O Senhor Que foi o arquiteto Construtor Desta obra E a ti Seja honra E a glória Para todos sempre Meu querido E amado Senhor Jesus Também te peço Pelo projeto Jesus nas praças Júnior Não posso esquecer Senhor Desta obra De tão importância Que são as crianças Meu Pai Que também Ó Deus São especiais São ó Deus Preciosas Aos teus olhos Continua abençoando Senhor O projeto Júnior Deus Abençoando Os seus meus filhos Que estão imbuídos Nesta causa Árdua Espiosa Porém Uma causa gloriosa E eu te agradeço Por ter enxertado Também Nos corações Deles Esse chamado Esse propósito Pai De estarmos unidos Ó Pai Nessa causa Em nome de Jesus Abençoa os intercessores Abençoa os ajudadores Abençoa os componentes Desta obra Toda equipe Senhor Que incansavelmente Nos acompanham Esses homens E mulheres De Deus Incansáveis Senhor Visita-os Toma nas tuas mãos Continua Senhor Abençoando também Todas as pessoas Que quando dobram os joelhos Intercede pelo pastor Emílio Pela minha família E por esta obra Que é o projeto Jesus nas fraças Querido Deus E Pai Visita nesta hora Cada pessoa Que te clama Que te apresenta Agora uma causa Uma necessidade Que o Senhor Durante esta programação Se digne Em responder Em emanar Sobre a vida dele Sobre a vida dela A tua chequinar Em nome de Jesus Jesus Oh glória Que maravilha Alegria 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 Eles estão ouvindo agora Meus amigos Caminhoneiros É Ah minha irmã Eu não posso esquecer Desse povo não Desses homens valentes Destemidos Né Essa classe Que verdadeiramente São dignos Do nosso respeito Amigos caminhoneiros Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Meus amigos caminhoneiros Aquele abraço Oh maravilha Você fica dando risada Do outro lado Né Ah Eu estou sabendo Eu estou ligado Eu estou ligado Fica rindo né irmão E você também né irmão Esse pastor é doido É Eita Jesus amado É meu irmão Os dias são difíceis Eu vou ir para cá Fazer um programa Igual um morocochô É Mucho Parece morrendo E parece que morreu Esqueceu de cair E não está repreendido Eu vou chegar aqui Meus irmãos É Porque Eu quero nessa noite Cumprimentar a todos Com a paz do Senhor Dizer que estou alegre Com Jesus É Ah irmão Ah pra mim dá não Dá não irmão Me desculpe Nada contra Quem tem esse ritmo Viu Respeito Quem tem esse ritmo Agora também eu quero Que respeito o meu ritmo É Cada um tem um chamado Cada um tem uma unção Não é verdade Cada um tem uma unção Então a gente já está enfrentando Dias difíceis Dias terríveis Só o sangue Só o sangue de Jesus Ah vou chegar aqui Num rádio tanto Por um cor Ah não Vou não Vou chegar aí alegre mesmo Sim Porque é maior do que O coronavírus Sei lá que cão é o nome Desse trem ruim Ou é covid-19 E aí já estão falando Que é um mutante Por isso que mudaram o nome Mudaram o nome Foi mudado de coronavírus E agora estão chamando De covid-19 Porque é um mutante É Foi um mutante Irmãos Isso aí Se Deus Se Deus Se Deus Não bradar dos céus Eu não sei Que tudo é possível Que ele quer Crer Eu vim aqui para lhe dizer Alegria Levantar as vossas cabeças Porque Deus está no controle Em nome de Jesus De repente De repente É É de repente Eu estou na Lagonete também Renato Estou Um abração aí O pessoal da Lagonete Viu Deus abençoe as vossas vidas Boa noite A parte dos seus irmãos De repente Já notou Que de repente A roupa de marca O perfume importado E as joias As joias Não servem mais Para nada Sabe por quê? Porque não tem Onde exibi-las Como é que vai exibir A roupa de marca? Como é que vai exibir As joias? Não é verdade? Como é que vai exibir Os perfumes importados? Aquele perfume Que quando a pessoa Passa o cheiro Exala o corredor E todo mundo fica Que cheiro é esse? Quem foi que entrou aqui? Ai, ai, ai Misericórdia De repente Isso não Não está mais acontecendo Porque não tem onde Exibi-los Eu pensei Eu já parou Para refletir Sobre esse negócio? Pois é De repente Todo o dinheiro guardado Não tem onde ser usado Ué? É Todo o dinheiro guardado Todas as aplicações Todas as economias Não tem onde ser usado Por quê? Porque não se pode viajar Não se pode fazer compra nos shoppings Não se pode mais ir na praia Tomar um banho Ficar um final de semana Na pousada Comer aquelas comidas bacanas e caras Não pode mais Então o dinheiro guardado Não tem Onde ser usado Olha só De repente Um carro Um carro só De repente um carro só É o suficiente Porque não se pode ir para Lugar algum Vai pra onde? Barreira pra todo canto Não entra aqui Não entra com lá Não entra Ali Então pra que mais de um carro? Um carro só basta É o suficiente Porque não tem muita opção mesmo Não é? De repente não tem muita opção De repente quase que Não se pode mais viajar De repente A casa de praia Terá que ficar vazia Meu Deus do céu É verdade É De repente a casa de praia Ficou vazia Ela terá que ficar vazia mesmo Porque não Se pode chamar os amigos Para o fim de semana juntos Proibido Os decretos estão aí Os decretos municipais Os decretos estaduais E o federal Então de repente Não se pode mais Fazer aquelas aglomerações Não é? Aquelas reuniões com os amigos E agora? Valei-me Meu Senhor Jesus de Nazaré Tu precisa que eu falo Outro nome de santo, né? Não O meu santo é Jesus É Jesus de Nazaré É Na verdade santo O Senhor é você Jesus é o nosso rei Ele é o sumo sacerdote Glória a Deus De repente Aquele churrasco Aquele churrasco com a família Aquele churrasco com os amigos Eita De repente Aquele churrasco Teve que ser cancelado E a carne A carne teve que ser congelada Porque não se pode fazer Reunião familiar E não tem Olha só Os próprios familiares Não se podem mais Se aglomerarem De repente Os próprios filhos Estão com limitações De visitar os próprios pais Quem tem pais Com a idade Que está no grupo de risco Tanto é que tem Pai Tem mãe agora De 70 De 80 anos Que quase não estão recebendo mais A visita dos filhos Porque de repente Não se pode visitar Porque a visita Aquele abraço do filho amado Aquele abraço da filha amada Pode ser A causa Da partida Do próprio pai Ou da própria mãe De repente Aquela linda casa Que vivia chalha Ficará sem ninguém Porque não se pode Receber visitas Meu Deus Não se pode receber visitas De repente Os idosos Terão que ficar sozinhos Sem o carinho dos filhos Sem o carinho dos netos Porque como já dissera Um simples abraço Pode causar Pode custar Sua própria Vida Por favor Olhe para cá Dobre a sua atenção Você de perto Você de longe De repente Entrar na igreja Se tornou algo Impossível De repente Entrar na igreja Eu disse Entrar na igreja Tornou-se algo Impossível Outrora Quantos irmãos Saíam Pelas ruas Com os folhetos Convidando as pessoas Para irem à igreja É gente Poucos dias atrás Aqueles que ainda evangelizam Não é porque são poucos Aí irmão Perdoe-me que não gostam Mas eu tenho que falar São pouquíssimos Os que ainda evangelizam E aí de repente Alguém parar para refletir O quanto a evangelização Ela é Imprescidível O quanto a evangelização Ela é indispensável Ela é fundamental Na igreja Algum tempo atrás Eu e você Tínhamos completa liberdade Para evangelizar Não tinha o dia Não tinha a hora É verdade ou não é? Pois é Poderíamos sair Evangelizando Convidando as pessoas Para irem à igreja Para irem ao culto Para fazer uma visita Mas de repente Nem isso acontece mais Porque Entrar na igreja Se tornou algo Impossível As portas estão fechadas As portas das igrejas Estão fechadas De repente Podemos Não estar mais aqui Não podemos Estar mais aqui Ou Quem sabe Daqui a alguns dias Isso pode acontecer Daqui a alguns dias Eu posso não estar aqui Daqui a mais alguns dias Você pode não estar aí Então ouça Ouça Liga para alguém Que porventura existe Alguma dificuldade De relacionamento E se reconcilie com ele Se reconcilie com ela Pastor Emílio O senhor É Eu fiz isso tudo Para chegar onde eu queria chegar Liga para aquela pessoa Ei Ligue para aquela pessoa Ligue para ele Ligue para ela É hora de Nos reconciliarmos É hora de Deixarmos Em nome de Jesus Cristo A arrogância A soberba O orgulho Joga isso tudo Debaixo do tapete É É hora de Levantar a cabeça E superar Superar O orgulho Superar A soberba Superar A prepotência Superar A arrogância E dizer Pera ainda De repente Tudo mudou De repente Tudo transformou Meu Deus do céu Eu preciso mudar De repente Eu posso não estar mais aqui Por muitos dias E de repente Você também pode Não estar aqui Por muitos dias Isso pode acontecer Então liga para aquela pessoa Liga para alguém E se reconcilie com ele Se reconcilie com ela Ah, mas Tomás Eu não tenho culpa Eu não tenho nada a ver O errado foi ele O errado foi ela Ei, virgem Você está em qual grupo Oh glória Quantos do outro lado Podem dizer aleluia Quantos do outro lado Podem dizer glória a Deus De qual lado você está Das cinco virgens prudentes Das cinco virgens vigilantes Você está do lado Das cinco virgens Que são sensatas Ou você está do lado Das cinco virgens Loucas Das cinco virgens Imprudentes Ou você está do lado Das cinco virgens Insensatas Em nome de Jesus Acorde Levante a sua cabeça Eu fico sem entender Como é que existe Ministros do Evangelho Que não dirija a palavra Para outros companheiros Ah, eu tenho que entrar Perdoe-me É só mudar de frequência Não tem problema não Muda de frequência Tem outras opções aí Para ouvir programa Liga a televisão Isso Acompanha lá A televisão só fala de vírus mesmo Só fala do Covid-19 Já percebou? Irmão Pelo amor de Deus Já está exaustivo Já está exaustivo Irmão Chega Pelo amor de Deus Dá uma pausa Por causa de trem ruim Ah, mas tem que manter O povo informado Tem que manter O povo atualizado Deixa eu te falar uma coisa Olha Deixa eu te falar aqui Almo 20 minutos 20 minutos Eu disse 20 minutos Que você processa De informações negativas Corresponde a 24 horas De baixa imunidade Quando eu sento em frente A televisão E fico 20 minutos Só ouvindo notícia ruim Eu fico só ouvindo notícia negativa Eu fico só ouvindo Morreu Matou Suicidou-se Ali Não é violentou Acula O carro O carro virou ali Pegou fogo acula Atropelou um ali Matou outro acula Olha só o sangue derramado ali O outro esfaqueou A luz O outro encheu de bala Aquela lá Esses 20 minutos Que o seu cérebro Está processando Corresponde A 24 horas De baixa imunidade Xundaí do Ifon Canto de Biafaz É meu querido irmão Você não pediu Para Deus Trazer uma palavra Então é uma palavra Realmente Que eu acredito Que se não lhe ajudar Também não vai lhe atrapalhar Desliga esse trem Muda de canal Procura uma programação Edificante Na tua casa Não tem internet Tu não já tem Essa televisão bacana Que pega sinal De wi-fi Nem assim É Eu não tenho esse trem ainda não Irmão Só a graça Mas estou lutando Para chegar lá Jesus vai me ajudar O que é que você faz? Já que na sua casa Tem o sinal de wi-fi E tem a televisão chique Que pega esse sinal Coloque louvor irmão Irmão Coloque louvor Coloque louvor irmão Bota uma pregação Tem tantos homens de Deus Não é qualquer coisa não Viu? Não é qualquer pregadorzinho não Pastor Mas aí o senhor está É Existe uns pregadorzinho Por que pastor? O senhor está falando assim Aí o senhor está entrando Em uma área complicada Não estou Irmãos eu estou falando Dos cabos que pregam e não vivem Eu estou falando Dos cabos que não tem compromisso Mas existem irmãos Homens e mulheres de Deus Existem homens e mulheres Íntegros Existem homens e mulheres Que verdadeiramente Tem compromisso com Deus E a internet tem muitos deles Muitos Então pega lá irmãos Então pega lá irmãos Abre E coloca lá uma mensagem Coloca lá um louvor O que tem irmãos De louvores É clipe que chama É clipe Videoclipe É clipe né O que tem de clipes Irmãos De clipes De cada louvor Lindo De cada louvor Irmãos Que alegra a alma Então fica só ouvindo Notícia ruim Eu vou repetir Eu vou repetir Porque talvez você tenha chegado agora 20 minutos Que você senta em frente à televisão 20 minutos Processando Aquelas informações Sabe Esse jornal está aí Esse jornal corrompido Esse jornal parcial Parcial Porque infelizmente A imprensa oficial Do nosso país Irmão Tem que passar por uma Sabe Tem que passar por Me ajuda aí os universitários Bota umas palavras bonitas aí irmãos Pra mim falando aqui Pro programa parecer que é profissional Isso O pessoal aí da live Vão me ajudando aí Sabe As mídias oficiais Do nosso país Elas são irmãos Parcial Elas deveriam ser imparciais Mas não Elas são parciais Todas elas Têm uma inclinação Para a esquerda É uma mídia Esquerdopata Pastor Eu tenho que falar Esse trem também Afinal de contas Quem não já sabia Já está sabendo Pastor O senhor Eu sou da direita Irmão Eu sou da direita Tu não sabia não Pois saiba E a mídia Lamentavelmente É esquerdopata Veja que os viés Os viés Da mídia Oficial Do nosso Brasil Lamentavelmente São viés São viés Que apoiam Que apoiam Irmãos O aborto Que apoia A liberação Da maconha Que apoia O casamento De homem com homem Que apoia O casamento De mulher com mulher Aí você que está me ouvindo Você que está dizendo Eu gostava dele Mas entrou na área Que eu não queria Que ele entrasse A partir de hoje Não quero nem saber Respeito a tua posição Respeito Lhe respeito Pela sua ideologia Pelo direito Que é teu Agora meu querido E minha querida Não posso concordar Ah não Concordar não Eu sou idiota Eu seria muito trouxa E eu não sou trouxa Eu não sou idiota Está me entendendo Então eu não concordo Com a prática homossexual Gosto que não gostar Não é bíblico A bíblia Ela condena A bíblia Ela abomina É pecado E pecado Diz a bíblia sagrada Que tem um salário E o salário do pecado Segundo a bíblia É a morte Ah pastor Mas todo mundo vai morrer Ei Eu não estou falando De morte física não filho Você precisa entender Mais a bíblia Vai ler Não é morte física não Essa morte Que a bíblia está falando Que o salário do pecado É a morte É a lei da física E vem a pior Que a morte Espiritual Uau Essa é a morte Pior Que a morte da alma O homem Ele tem poder Para matar a matéria Sabe Para matar o corpo Mas da alma não Só Deus Então a bíblia diz Que o salário do pecado É a morte A bíblia diz Que toda alma Que pecar Esta morrerá Essa morte Que a bíblia fala É morte espiritual É a segunda morte Você já ouviu falar Da segunda morte Já? A primeira é a morte física Que você conhece Claro você é uma pessoa Esclarecida É esclarecido Mas a bíblia fala Da segunda morte E essa segunda morte Que a bíblia fala É a morte espiritual Ou seja É a morte eterna Eu disse Morte eterna Então eu tenho que respeitar É um dever E obrigação minha Respeitar o seu livre-arbítrio Respeitar as suas escolhas E etc Agora meu querido Eu não posso é concordar Eu sou pastor Agora dá uma olhada na mídia Bora gente Pelo amor de Deus Os baianos são inteligentes Pensa num povo inteligente Pensa num povo irmãos Que é desenrolado Eu sou baiano Sabe de onde eu sou irmãos? Eu sou de um distrito Chamado Ibó Ibó pertence ao município Chamado Abaré Abaré é a cidade Abaré é a cidade E 27 quilômetros da cidade Chamada Abaré Fica o distrito Que é o maior distrito do município Depois da cidade, claro Chamado Ibó Eu sou de lá Ibó, Bahia É Que fica na margem do Rio São Francisco Do outro lado é Pernambuco É meu irmão Eu vim de lá Eu sou baiano E baiano é inteligente Baiano é desenrolado Pensa num povo desenrolado Pensa num povo sábio Um povo inteligente E certamente você já observou A mídia A inclinação da mídia Os viés da mídia É pra esquerda A mídia é esquerdopata Ela concorda Ela apoia Com tudo Que verdadeiramente É Abominável Por Deus Olha a direita A direita é a favor Da família tradicional A direita é a favor De casamento de macho Macho e fêmea Homem e mulher Porque se não tiver A união de um macho Com a fêmea O menino não vai aparecer O menino só vai aparecer Se tiver A união de um homem Que é macho Segundo a Bíblia É assim que a Bíblia ensina E de uma mulher Que é a fêmea Aí aparece um menino Para que haja prole A prole Só vai acontecer O menino Só vai aparecer Se tiver um cabra macho Junto com a mulher Fêmea Lá em casa tem uns cinco É meu irmão Pense Oxi Não é pra multiplicar Não é pra crescer Então não Mas já parei Já parei Já fiz a cirurgia E você que não fez Vai fazer Eu fiquei com medo também Com medo do médico Cortar o trem errado Sabe Mas graças Eita Essas pessoas não podem falar Não é não né Renato Ai Jesus de Nazaré Perdão aí gente Faz de conta que não ouviu nada Volta pra cá Pro assunto Entendeu Você tá dando risada Mas vai compartilhando aí Compartilha Porque o negócio é sério Irmão Ai você fica de frente Só ouvindo essas informações A sua mente fica bombardeada A sua mente fica bombardeada A gente fica bêbado Gente A gente fica bêbado De tantas informações É na verdade Na verdade irmãos É É uma poluição É uma poluição De informações negativas E esses 20 minutos Esses 20 minutos Segundo o especialista Corresponde a 24 horas De baixa imunidade Ou seja O que é isso pastor É justamente Aí agora Só Minha irmã tá Nisa me ajuda aí Minha querida irmã E minha amada É minha irmã biológica Viu irmão Pra alguém do outro lado Pensar besteira É irmã mesmo Biológica De pai e mãe De carne mesmo De sangue Ela tá acompanhando ali Viu Então é a baixa imunidade Ou seja É aquela proteção Do corpo Entendeu A proteção irmãos Do nosso corpo Contra as doenças Então se eu estou Assistindo só informação negativa Negativa Miséria Morte Tá me entendendo O que é que vai acontecer irmãos A minha proteção A imunidade Que vai me proteger De vírus De enfermidade Se torna baixo Tá me entendendo Então é por isso Que você tem que filtrar essas coisas Desliga esse trem Mude de canal Essa esquerda Só faz apologia A miséria Essa esquerda Só faz apologia Irmão A depravação É apologia A violência É apologia A imoralidade É apologia A sensualidade Obrigado querida O corpo Fica mais propício As doenças Quando a imunidade Fica baixa O corpo Fica mais vulnerável O corpo Fica mais propício Para as doenças Porque a imunidade É como um escudo Sabe Aquele escudo Que quando Que quando O viruzinho O vírus invisível O vírus que a gente não vê Que vem Aí o escudo Chamado de imunidade Venha 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 filho do cão Venha para tu ver O escudo está lá Ele vem Vou lhe pegar Pega não A imunidade está aqui pronta O escudo Aí o vírus vai Pá Bate no escudo Que é a um Ah 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 Esse trem aí que protege E aí o que acontece A imunidade Não permite Só que quando a imunidade Está baixa O vírus O que acontece O vírus entra E cada minuto De informações negativas Cada 20 minutos Corresponde a 24 horas Está me entendendo? Cada 20 minutos De informações negativas Corresponde a 24 horas De baixa imunidade Dá uma pausa aí Para a tua alma Dê uma pausa Para a sua alma Varão valoroso Varão valorosa Dê uma pausa Para a tua alma Coloca aí um louvor Coloca uma pregação De um pastor de Deus Um pastor ungido Cheio de autoridade Cheio da unção Do Espírito Santo Para alegrar a tua alma Porque a nossa alma Ela precisa respirar E a respiração da alma É oração A respiração da alma É a palavra A respiração da alma É o louvor A respiração da alma É a adoração a Deus Então de regras De repente De repente Podemos Não estar mais aqui Daqui a alguns dias Então se reconcilie com as pessoas As quais você sabe Que precisam Aleluia Canaifou De reconciliação Sim Em nome de Jesus Diga que ama Diga que ama Peça perdão Pastor Emílio Eu tenho vergonha Deixa a vergonha de lado Pastor Emílio Eu sou tímido Eu sou tímido Pastor Eu sei que essa é a coisa certa Que eu preciso fazer Mas eu não tenho coragem Pastor Eu não tenho jeito Ei Agora é tudo ou nada Pega esse telefone Pelo amor de Deus Abra esse zap Abra o zap dele Abra o zap dela E manda uma palavra Isso Peça perdão Ah Mas é esse rebaixar Não Você não está se rebaixando Não Pelo contrário Você está abrindo a porta Chamada Porta Para o processo da cura Você está abrindo uma porta Você está proporcionando A abertura de uma porta Que vai causar o processo da cura Você está me entendendo? Diga que ama Em nome de Jesus Liga para ele Liga para ela Em nome de Jesus Aquelas pessoas As quais você teve algum tipo de desafeto Ligue Peça reconciliação Em nome de Jesus Abra ele e diz Você não é mais forte Então a Bíblia nos ensina Que os mais fortes Devem suportar os mais fracos Pastor mãe Foi ela que errou Foi ela que me desobedeceu Foi ela que nunca quis Me Nunca quis me honrar Você não é mais forte Então suporte ela Que é a mais fraca Desce Desce Pedestral Em nome de Jesus Desce Desce O tempo É tempo De reconciliação É tempo de conserto Irmãos É tempo de arrumar Arrumar a casa De tirar Sabe De tirar as teias de aranha As teias de aranha Do pecado As teias de aranha Dos 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 ressentimentos É tempo de nós É tempo de tirar as teias de aranha Sabe É É É Da mágoa Retira as teias de aranha Da mágoa É tempo de retirarmos as teias de aranha Sabe de que? Do orgulho Da soberba Retira Em nome do Senhor Jesus Cristo Perdoe ele Perdoe ela Em nome de Jesus Procure alguém para abençoar Procure alguém para abençoar Procure alguém para dar uma palavra Uma palavra de fortalecimento Procure alguém para dar uma palavra de ânimo Uma palavra de encorajamento Chega de palavras que vem para matar Chega de palavras que vem Para deixar a gente para baixo Palavras desanimadoras É só o que a gente ouve É só o que a gente vê Você vai para a internet Só o sangue Você vai para a internet Só o sangue Você vai para a televisão Só o sangue Conta de dedo Conta de dedo Os programas Os programas que realmente Vale a pena você assistir Aproveita essa crise Para criar oportunidades Eu vou repetir Aproveita essa crise Meu querido irmão Minha querida irmã Ei amigo Amigo Amiga Caminhoneiros Aproveita essa crise Para criar oportunidades Oportunidades Elas surgem no meio da crise É Deus é especialista nisso Então de repente Tudo o que precisamos É da misericórdia de Deus Já anotou isso? De repente Tudo 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 O que precisamos É da misericórdia de Deus Porque agora Ninguém está preocupado Com o seu carro zero Eu quero ver quem está preocupado Ninguém está preocupado Com a sua casa na praia Ninguém está preocupado Com o seu apartamento na capital Ninguém está preocupado Com o seu carro importado Com a sua moto Não sou contra Não estou dizendo Que isso é pecado Não Mas agora O que a maioria está preocupado Exatamente Com essa crise Com essa pandemia Que o planeta Vivencia Aproveite a crise Para criar oportunidades Em nome de Jesus De repente Tudo o que nós precisamos É da misericórdia de Deus Porque mais Nada importa Agora Mais nada Importa agora O que importa agora É a misericórdia de Deus O que importa agora É uma intervenção divina Como é que pode Os países de primeiro mundo Gente Não encontrar ainda A solução Países riquíssimos Estados Unidos Rússia A própria China Não existe ainda Uma vacina Comprovada Não tem remédio ainda O que é que é isso Meu Deus do céu Países riquíssimos Países de uma tecnologia Avançadíssima De ponta Países que estão no topo São top 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 Todos estão vulneráveis Todos estão vulneráveis Então o que é que mais importa agora A misericórdia de Deus O que é que mais importa agora Uma intervenção Sobrenatural Uma intervenção Sobrenatural O que mais importa agora É uma providência Dos céus Você acha que Deus Não está permitindo isso Não é? Será que Deus Não está falando Aos corações dos chineses Que são comunistas Ou você não sabia Que a China é comunista Ah não é? Saiba A China é comunista Aí vai dar Vai dar uma estudada Sobre o comunismo Vai observar Quais são os viés A ideologia do comunismo Aí já vai dizer Eu vou mostrar Eu vou mostrar Quem é que manda Eu vou mostrar Quem é o senhor das nações Eu vou mostrar Quem é que brada Olha agora irmãos Todo o planeta Terra gemendo Grandes e pequenos Pobres e ricos Hehehe Intelectuais Cultos e não cultos Hehehe Brancos Amarelos Pardo Negros Todo mundo Num mesmo barco Numa mesma causa Numa mesma situação E agora Pastor Emílio Eu finalizo dizendo E agora Só tem um jeito Clama a mim Disse o senhor Jesus Para Jeremias No capítulo 33 Verso 3 E eu te responderei E te mostrarei Coisas grandes e firmes Que não sabes O senhor Nosso Deus Falou para Jeremias Clame a mim Jeremias Clame a mim Que eu vou te ouvir Eu vou te responder Eu vou te mostrar Coisas grandes Coisas ocultas Existem versões Que falam de coisas Ocultas Que Jeremias ainda não sabia Lá em 2 Cronica 714 É um dos versículos Que está sendo mais lido agora Já observou? 2 Cronica 714 Diz a palavra Se o meu povo Olha a Jovó falando Que Se o meu povo Que Me chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter Se converter Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei A sua terra É tempo de reflexão É uma pena Que o meu horário Se esgotou Eu só quero dizer Que eu tenho algo aqui Que eu vou Eu trouxe preparado Para hoje Mas aprove a Deus Fazer como ele fez Agora amanhã Eu tenho algo Porque eu quero que você Não pegue o programa De amanhã Amanhã, quarta-feira É dia 1º de abril Não é mentira não, viu? 1º de abril amanhã Mas não é mentira não O que eu vou mostrar O que eu vou transmitir Aqui na programação Certamente vai balançar Com a sua estrutura espiritual Amanhã Não pegue o programa Compartilha a live Abençoa as outras vidas Ei E falando em abençoar Se você puder Me ajuda a manter esse programa Tá lhe ajudando, tá? Tá lhe edificando? Tá prestando, tá? Então acha, irmão Que se não fizer bem e mal Também não faz não Então se tá lhe ajudando Mesmo mesmo um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Me ajuda aí, irmãos A manter esse trem no ar Que eu tô quase parando Falta bem pouquinho É Jesus que tá segurando Aqui a peteca, viu? Anote a LG Que Renato tá aqui Pra voar no meu pescoço 3004 É a agência, irmão Agência 3004 Ligeira, irmão Vigia na terra Agência 3004 Anotou? Beleza Agora a conta Número da conta É corrente, viu? Conta corrente 73 1, 2, 3 Dígito 4 Conta corrente 73 1, 2, 3 Dígito 4 O banco é Bradesco Viu? Tá meu nome não, viu? Essa conta não é minha não Pro um murador Não ficar do outro lado Vigia, viu? Vigia Fique no lugar Das 5 prudentes Lembre-se Que são 5 prudentes E 5 imprudentes São 5 São 5 vigilantes E 5 são insensatas Louca Doida Desapercebida Varrida Tem um monte de gente assim, sabia? O que tem gente na igreja mentindo Se prostituindo Adulterando Tem gente na igreja E vão fazendo Fazendo tanta miséria Olha aqui Só o sangue do cordeiro É o tempo de mudança É Vai pro lado Das 5 prudentes Corre, corre, corre Pro lado Das 5 virgens Que são vigilantes Das 5 virgens Que são verdadeiramente Virgens que oram Virgens que creem Virgens que são Fieis Virgens que tem compromisso Com Deus E com a sua palavra Anote aí, viu? Agência 3004 Se você quiser, viu? Se você puder Porque se você não quiser Não tem problema não Deus vai levantar outra pessoa Se você não puder Eu vou orar Pra Deus abrir as portas Em seu favor Agora se você puder Me ajude Porque se Jesus voltar O dinheiro vai ficar todo aí, viu? Jesus voltando O dinheiro vai ficar todo aí Todo lá no banco Pra família Que não for arrebatada E pra justiça brigar Como a família de Gugu Não é? Estão brigando Igual na justiça Eita, é meu É meu É meu É meu Só o sangue Então invista no reino de Deus Ainda estou no Ó Renato Aí Renato Só Jesus na causa Oh glória Então deixa eu falar Com o pessoal da live Pronto A live não tem esse negócio De tem que sair Tem que sair Mas Renato Tem gente boa Viu irmãos? Lá também eu estou? Pronto Eu estou aqui Estou lá Ó irmãos Da lagonete.com Eu estou aparecendo lá Direitinho Tá? Pronto Bom Eu não estou mais no rádio Não estou no rádio Mas eu estou nas lives Beleza aqui? E beleza aqui Então como eu estava dizendo O tempo é esse irmão Para que uma prova maior Para que uma prova melhor Dessa que a igreja está vivenciando Hein? E aí irmão Você encontra aí Uma turma Até crente Até crente irmãos Preocupado de juntar tesouro na terra Eu quero Nunca estão satisfeitos Quanto mais tem Mais quer Já observou? Quanto mais tem Mais quer Não se saciam Nunca estão satisfeitos Com os bens Com o que Deus Concebeu E aí não investe no reino Não abençoa a obra Irmãos Ei Oxalá que tu esteja Me escutando Oxalá que tu esteja Me vendo Crente Porque Deus me trouxe aqui Para lhe dar um conselho Viu? E o conselho é esse Repreenda o espírito de mamão Em nome de Jesus Repreenda o espírito de mamão Repreenda a avareza Porque o que tem de crente É avarento É avarento Deus abençoou Deus abriu as portas Deus concedeu saúde Deus deu sabedoria Deus deu estratégia E a pessoa ganhou dinheiro Tem estabilidade Tem muitas economias Mas é irmãos O tempo todo Se relamentando Reclamando Que nunca tem Que nunca pode Oi Jesus está voltando E ele voltando O que vai acontecer? Quem investiu Investiu E quem não investiu Não vai investir mais Vai ficar tudo aqui Vai ficar tudo aqui Dinheiro Casa Carros Os patrimônios Os terrenos As fazendas O gado As aplicações bancárias Os cartões de crédito ilimitado Vai ficar tudo E não vai servir mais para nada O único investimento Que permanecerá Para toda a eternidade Será o que eu E você Eu e você Fizermos em prol Do engrandecimento Do reino de Deus E da glorificação Do nome de Jesus Esse investimento É quem vai prevalecer De eternidade A eternidade Mas muitos estão preocupados É com aqui É aqui Eu tenho que investir aqui Eu tenho que crescer aqui Eu tenho que ganhar aqui Eu tenho que realmente Ser grande aqui Eu tenho que ser reconhecido aqui Eu tenho que me tornar popular Tenho que ter popularidade aqui Meu Deus Que o Senhor tenha misericórdia Irmãos Que o Senhor tenha misericórdia Dos tais Dos que assim se comportam Dos que assim acham Não Está tudo errado Estão equivocados Estão bêbados Esse bêbado Que eu estou falando Não é pinga não Não é pinga não Estão embriagados Com o sistema Desse mundo Estão embriagados Com o sistema Desse mundo Que querem ser mais um Que nunca Saceia A sede A sede E a fome Daquilo que Deus Já proporcionou Pense nisso Não fique zangado Comigo não Ore por mim Ore pela minha família Me ame Porque eu lhe amo No amor do Senhor Jesus Quem sabe Quando nós chegarmos Na nova Jerusalém Celeste Você vai me dar um abraço E vai ser pastor emídio Naquele dia 31 de março De 2020 Se eu pudesse agarrar No seu pescoço Eu lhe dava Tanto Tanta pescoçada Mas hoje eu vim aqui Lhe abraçar E lhe agradecer Porque Deus lhe usou Não concordei Fiquei chateado Fiquei indignada Com o que o Senhor falou Mas eu entendi Que era Deus Na sua vida Para abrir os meus olhos Irmãos O que tem de crente Avarento Você sabe o que é mamon Mamon É aquele demônio Pessoal Você ouviu falar Naquela frase mão de figa Já viu A frase mão de figa É isso A chamada Famosa mão de figa Não abençoa o reino De Deus não Irmão Tudo que ele tem Tudo que ela tem Tudo que foi conquistado Foi com o que? Através de quem? Não foi Deus? Tudo que você tem Foi Deus que lhe deu Como diz o nosso irmão Lázaro Tudo que eu tenho Foi Deus que me deu E é verdade irmão Tudo que nós temos Foi Deus que nos deu Foi Deus que nos proporcionou A gente apenas administra E essa administração Ela é temporária A administração Ela é temporária Porque nós estamos indo embora Vai ficar tudo aí Um dia Como é que eu vou me prender Nas coisas dessa terra Como é que eu vou me prender Nas coisas aqui nesse mundo Não posso Por quê? Porque a minha A minha visão O meu alvo A minha esperança É a nova Jerusalém celeste É o alto É pra cima A minha visão Tá pra cima A minha esperança Tá pra cima A minha esperança A minha visão A minha expectativa Os meus planos Os meus projetos E os meus sonhos Estão na vertical É na vertical Não é na horizontal Não Não pode ser na horizontal Aleluia Glória seja dado O nome de Jesus Pense nisso Reflita Reflita Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que Deus tenha misericórdia Que Deus tenha misericórdia Que Deus abra As nossas mentes Irmãos Pastor O senhor tá querendo dizer o quê? Que a pessoa Que a pessoa Não pode ser bem sucedida Não é nada disso Pastor O senhor é contra A pessoa Ter dinheiro Não é isso Pastor O senhor tá querendo O senhor tá querendo fazer Uma administração Dando De forma É É Que A A sua fala É Tá fazendo Apologia A miséria Não é isso Irmão Não é nada disso Se você puder Trabalhar Glória a Deus Se você puder Ter uma vida Confortável Glória a Deus Então Quer dizer que o crente Não pode ser empresário Não Irmão Claro que o crente Pode ser empresário E deve ser empresário Mas a visão Tem que tá Na vertical A minha visão Tem que tá Ela vertical Sabe por que é o próximo Jesus nas praças Não anda com mais velocidade Porque eu não tenho mais dinheiro Irmão Eu acho que pronto Voltou Glória a Deus Glória a Deus Amém Foi que alguém me ligou aqui Aí mudou tudo Mas retornou Então Como eu estava dizendo Claro Se você puder Você deve sim Porque Deus A Bíblia diz Que os fiéis comerão O melhor dessa terra Deus tem prazer em abençoar Seu povo Abraão era pobre Ou era rico Hein irmão Isaac Isaac era pobre Ou era rico Jacó Hein Era pobre Ou era rico Agora eu pergunto O coração desses homens Estava no tesouro deles Ou o coração desses homens Estava no reino A visão deles Era horizontal Ou vertical Ei A visão de Abraão A visão de Isaac A visão de Jacó Era horizontal Ou era vertical Você que lê Bíblia Sabe muito bem Que a visão era Vertical Por alto Autor e consumador Da nossa fé Eram ricos Eram riquíssimos Riquíssimos Tanto é que você sabe Que teve um problema Dos pastores de Abraão Com os pastores de Ló Porque era tanto gado Tanto gado Tanto gado Tanto gado Que não tinha pasto Que desse conta Os cabras eram ricos Mas eram homens Com visionários Eram homens Visionários Que se preocupavam Com o chamado Com o ministério Com a causa Do eterno Olha hoje Irmãos Dá uma olhada No cenário hoje Eu sei Que existem exceções Eu não estou Generalizando Existem exceções Existem muitos Crentes ricos Mas que o coração Está voltado Para o reino Que o coração Não está depositado Na riqueza Não está depositado No tesouro Mas está depositado No chamado No ministério Na obra Glória a Deus por isso Mas são poucos São poucos Irmãos Isso aqui Que eu estou falando Irmãos Não é para Ele emocionar Não Está me entendendo Não é para Zeta pastor esperto Porque eu sei Que hoje tem de tudo Irmão Hoje tem crítico Para todo lado Hoje o que mais tem É crítico Hoje o que mais tem São pessoas naturais Que só interpretam Naturalmente Não interpretam As coisas No espírito Eu sei que tem Muitos Mercenários Infelizmente É a dura Verdade Mas é a verdade Existem muitos Mercenários Mas não vos esqueçais Ainda existem Muitos homens De Deus Muitas mulheres Você Você sabe disso Seu pastor Eu tenho certeza Que o seu pastor É um homem de Deus Eu tenho certeza Que a esposa Do seu pastor É a mulher de Deus Eu tenho certeza disso Que você conhece E você pode conferir isso Não é verdade Que os seus líderes espirituais São dignos Verdadeiramente De respeito Glória a Deus Não é Do nosso carinho É assim Mas infelizmente Muitos irmãos Não estão preocupados Reflita sobre isso Esse é o tempo De reflexão Irmão Que vai ficar tudo aí Já pensou Se Jesus Cristo Voltar hoje Ei Se Jesus Cristo Voltar hoje Eu subo E você também Amém Amém Ô glória E tudo vai ficar Aí irmãos Quem fez a obra Fez Quem investiu Investiu É assim ou não é Quem evangelizou Evangelizou Quem ganhou almas Ganhou Não é Quem abraçou A chamada Abraçou Porque depois Nós fomos arrebatados Acabou a obra Não vai ter mais culto Após o arrebatamento Claro Quem for arrebatado É óbvio né Não vai mais fazer cruzadas Não vai mais precisar Fazer visita Não vai mais precisar Entregar folhetos Não vai mais precisar Irmãos É Ajudar Porque nós estaremos Na glória Nas mansões celestiais Com nosso amado E querido Noivo Senhor E salvador Jesus Cristo Deus abençoe Sua vida Deus abençoe A sua família Deus abençoe O seu ministério Deus abençoe A sua vida espiritual Grandissimamente Com todas as sortes E bênçãos Pelo amor de Deus Quando dobrar os joelhos Hoje Não termine a oração Pelo menos uma vez Eu te peço Encarecidamente Uma vez Cita o nome do pastor Emílio Tá bom? Cita o nome da minha família Pastor Emílio e família E o projeto O projeto Jesus nas praças 19 anos na estrada Por bondade E misericórdia de Deus E tem horas Que eu me entristeço Porque tem dias Que eu não tenho 10 reais Pra botar de combustível No trio elétrico Deus é a minha testemunha É irmãos Deus conhece o meu coração Se eu tivesse mais Condição Pra investir Irmãos Eu Eu não preciso estar aqui Querem justificar nada Quem conhece um pouco Da trajetória do pastor Emílio Sabe Verdadeiramente É só olhar para os frutos É só olhar para os frutos Dá uma olhada depois no site Acesse o site Dá uma olhada na página Do Face Ou do Youtube Viu? Qualquer plataforma digital Você acessa com o nome Projeto Jesus Nas Praças Qualquer plataforma digital Facebook Youtube Instagram Todos são iguais Projeto Jesus Nas Praças Digita lá Aproveita Se inscreve no Youtube Eu preciso de pelo menos Mil inscritos Pra poder fazer a transmissão Ao vivo Pelo Youtube Tá bom irmãos? Deus abençoe Glória a Deus Amém Deus abençoe Em nome de Jesus Pastor Ziel Pastor Ziel Forte abraço Pato Senhor meu querido Deus continue abençoando Com todas as sortes de bênção Em nome de Jesus Deus abençoe meus irmãos A paz do Senhor Que Deus continue fortalecendo E alguém pode dizer Pastor Emílio Mas o Senhor é empresário E aí? Pois é irmão Agora eu te pergunto Ei Só conhece a história Quem vive ela Quem tá de fora A dor Que sente Quem realmente Está com a pedra No sapato Então a pedra Que tá ali no sapato Só sente a dor Quem tá com o pé calçado No sapato Quem tá de fora Enxerga uma visão Completamente diferente Entendeu irmãos? Hoje nós temos Um restaurante Sabe pra que esse restaurante? A Santíssima Trindade É testemunha É pra dar um suporte financeiro Ao projeto Jesus nas praças E eu tô quase Fechando as portas Não tenho vergonha De dizer Eu como Centenas de milhares De micros Micro Não é pequeno não É micros Empresário Estão lutando Pra sobreviver E Deus é testemunha Esse restaurante Irmãos Existe Para dar um suporte Financeiro Ao projeto missionário E evangelístico Jesus nas praças Até porque irmão Se a minha visão Fosse dinheiro Eu alugava o trio Pro carnaval Ô irmão Tem gente que fala Muita besteira Se a minha visão Fosse material Ah irmão Eu ganhava dinheiro Sabia? Muito dinheiro Mas Deus é minha testemunha O meu coração As motivações Que estão Dentro de mim Quem conhece É o meu Deus Deus abençoe sua vida Uma noite de paz Uma noite de bênçãos De sono reparador Em nome de Jesus Ore por mim Ore pela minha família E ore pelo projeto Jesus nas praças Vai chegar o tempo Que eu não vou pedir mais ajuda Porque o Deus Que é dono do ouro e da prata Vai me ajudar A paz do Senhor Esteja com todos O meu Deus E aí É a paz do Senhor É a paz do Senhor